Poderosa oração dos Salmos 36, Salmos 62 e Salmos 138. Olá meu querido irmão, minha irmã seja bem-vindos a este vídeo. Começo com este vídeo desejando que Deus abençoe abundantemente sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe, e esta poderosa oração dos Salmos 36, Salmos 62 e Salmos 138, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Quero orar pela sua vida. Vocês, orem assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salmo 36 Há no meu íntimo um oráculo. Há respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante. Que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca. São maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada de bom no caminho a que se entregou. E ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. As tuas decisões, insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas. Tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram. Refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem. A tua justiça, aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie. Nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos. Lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Josué, capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ore comigo, Pai de toda misericórdia, abençoa a minha vida. Livra-me dos inimigos que querem me fazer mal. Envie os teus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, toda violência, angústia e desastre. Protege a minha alma, a minha família, os meus relacionamentos e todos os meus irmãos em Cristo. Afasta do meu caminho o inimigo acusador que deseja matar, roubar e destruir-nos a todo custo. Guarda-me diariamente na tua presença, Senhor Deus, como a menina dos teus olhos. Que o teu grande poder me ampare e sustente nesta hora e sempre. Grato sou, pela tua bondade e misericórdia. Oro em nome de Jesus. Amém. Salmo 62 A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem. Que está como um muro inclinado. Como uma seca prestes a cair. Todo o propósito deles é derrubá-lo. De sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam. Mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus. Oh minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra. De Deus dependem. Ele é a minha rocha firme. O meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Oh povo. Derrame diante dele o coração. Pois Ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde. Não passam de um sopro. Os de origem importante. Não passam de mentira. Pesados na balança. Juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão. Nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam. Não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou. Duas vezes eu ouvi. Que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um. Conforme o seu procedimento. Ore comigo. Senhor meu Deus. Mais um dia chega ao fim. Obrigada Senhor. Pelas coisas boas e ruins. Porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti. Neste momento. Quero entregar tudo. As dificuldades e preocupações. As conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem. Retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz. Confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador. Alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Um versículo de confiança para mudar todo o dia. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele agirá. Salmos capítulo 37 verso 5. Acredite, Deus não lhe daria essa vida se não soubesse que você é forte o bastante para vencer. Salmos 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo. Eu me prostrarei. E renderei graças ao teu nome. Por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas. O teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste. Deixe-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor. Pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor. Pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas. O Senhor olha para os humildes. E de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias. Tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito. Para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Vou orar pela sua família. Senhor nosso Deus, fica conosco, em nossa casa e protege a nossa família. Somos gratos pela sua proteção e fidelidade. Pedimos uma bênção especial para todos os familiares. Carecemos do teu amor, companhia e direção. Que a tua boa mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. Ajuda-nos a amar-nos uns aos outros, cuidando sempre do bem-estar e união da família. Que as diferenças, brigas e discussões possam ser colocadas de lado e perdoadas. Que o teu amor possa reinar no nosso lar, trazendo paz, harmonia e compreensão. Abençoe-nos a todos com forças renovadas para vencer os desafios do dia a dia. Dá-nos coragem para dizer não ao que é errado. Dá-nos ânimo e diligência para o trabalho. Dá-nos sabedoria e entendimento para viver e obedecendo a tua palavra. Sendo sempre bons exemplos no caráter, na fé e no amor. Abençoe a todos os nossos entes queridos, Senhor amado. Aos pais, filhos, irmãos, avós e netos conceda a saúde e o que for necessário nas suas vidas. Para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Assim, te rogamos e já te agradecemos. Amém.